Vamos tomar um suco detox, um suco nutritivo e refrescante, aqui no Democratizando Arte TV, Arte na Gastronomia. Além de eu consumir esse suco como um suco detox, o Arte na Gastronomia vai te dar essa receita que você também pode substituir, por exemplo, uma janta, que é o que eu faço aqui no Democratizando Arte TV. Vamos lá para a receita. Eu uso nesse suco 80 gramas de couve, 40 gramas de beterraba, 40 gramas de cenoura, meia maçã, eu coloquei aqui 6 pedacinhos de mamão formosa, eu vou utilizar suco de 3 unidades de laranja pera, suco de 2 unidades de limão, essa maravilha aqui que é o hortelã, vou utilizar uma colher tão muito cheia de gengibre em pó, 100 ml de água de coco, 100 ml de água normal. Então, e se você gostar de adoçante, tem gente que nem adoça, né? Mas eu coloquei aqui um gelinho, um adoçante e vamos para o preparo. Primeiro eu vou colocar os 100 ml aqui de água, porque eu vou bater o que é mais duro, que é a maçã, tá? Vou dar uma batidinha na maçã, junto com a cenoura. Então, vamos lá. Ó, fica esse creminho aqui, então maçã com cenoura. Agora eu vou colocar a água de coco. Então, vamos lá. Nossa delícia aqui também. E agora eu vou colocar o limão. Colocar o limão. Então, vamos seguir com a couve. Vou dar outra prévia aqui, tá? Outra batidinha. Agora vai o suco de laranja. Vai aqui o gengibre. Vamos colocar essa outra delicinha aqui. Hortelã. E vamos complementar, né? Com a beterraba. Toda a beterraba aqui. E o mamão. Gente, isso é uma refeição. Desculpa, não precisa nem jantar. Eu não janto depois de um suco desse. E vamos bater. Vocês viram as etapas, né? Vai mudando a cor, né? Olha que beleza. E agora eu vou colocar umas gotinhas aqui do Stévia 100%. Umas pedrinhas de gelo. Suco finalizado. Suco delicioso, nutritivo, detox. E eu quero falar pra vocês o seguinte. Essas medidas que eu passei pra vocês, elas renderam esses 500ml aqui, mais esse tanto aqui. Mais 300ml, tá? Então, dá 800ml de suco. Então, aqui está compartilhado com vocês essa delícia saudável, nutritivo e detox. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou algum ingrediente aí na sua receita, na hora você não tem coisa e tal, não deixa de fazer com o que você tem em casa. Dá pra substituir um jantarzinho, a gente substituir de vez em quando é bom, né? Obrigada por ter me acompanhado mais uma vez nessa receita deliciosa. Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga arroba marcia.tuca no Instagram e arroba marciatucaartist no Face.